E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Tiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na videoaula de hoje, aquela revisão através da resolução de exercícios. Então, uma boa aula! Bom, galera, a ideia aqui é a gente colocar em prática, através de dois exercícios, o assunto que a gente está debatendo aí, que tem a ver com as verminoses. Então, desse lado, uma verminose ligada à nossa última aula teórica, a aula ligada à parte de ascaridíase, e aqui desse lado, um outro exercício envolvendo a verminose, chamada de esquistossomose. Então, bora pra leitura do primeiro exercício. Uma pessoa ingeriu verduras contaminadas com ovos de um verme popularmente conhecido como lombriga, e contraiu uma verminose cujos sintomas foram obstrução intestinal, infecção pulmonar e tosse intensa. Letra A. Que doença foi adquirida por essa pessoa? A que grupo de invertebrados pertence o verme? Explique a importância da tosse do paciente para o ciclo de vida do verme. Nesse primeiro exercício, nós temos uma questão discursiva que envolve justamente a verminose da nossa última aula, que é a ascaridíase. Então, quando ele fala a palavrinha lombriga, nós estamos falando do nome popular ligado ao agente etiológico dessa doença, que é o Ascaris lumbricoides. Então, na resposta, quando ele fala assim, ó, que doença foi adquirida por essa pessoa? A pessoa contraiu a ascaridíase, que é uma verminose causada pelo verme chamado Ascaris lumbricoides. Então, a primeira parte da letra A, a gente vai colocar a Ascaridíase, beleza? Então, a resposta ficaria assim, né? A doença adquirida pela pessoa é a Ascaridíase. Na sequência, ele pergunta a que grupo de invertebrados pertence o verme? A Ascaridíase, né? O Ascaris lumbricoides, ele marca o início das verminoses dentro do grupo dos nemátodas. Então, o vermezinho em questão, ele faz parte do filo... O filo dos nemátodas ou nemateumintos são aqueles vermes que apresentam o corpo alongado e afilado nas extremidades. Então, mais uma vez, se você quiser rever alguns conceitos ligados a esse grupo, você pode assistir aqui, né, a aula e voltar pra cá de novo, beleza? Então, a primeira parte do nosso exercício, ela tá resolvida. Bora, de novo, ler a segunda parte. Ele fala assim, ó... Explique a importância da tosse do paciente para o ciclo de vida do verme. Então, ele tá querendo destacar a tosse. A Ascaridíase, ela é uma doença onde a pessoa, ela acaba ingerindo ovos embrionados, onde ali dentro, eu tenho um estágio larval na forma L3, que ocorre a eclosão na região do intestino delgado. E aí, essa larvinha, né, ela vai fazer um verdadeiro percurso, migração dentro do organismo do indivíduo. Aí, ela vai sofrendo alterações em seu estágio larval. E nesse percurso, um dos locais que ela acaba invadindo é o sistema pulmonar, né? São os pulmões. E nesse momento, a gente tem o chamado ciclo de loss. E aí, dependendo da quantidade, né, da agressividade em relação ao número, podem provocar lesões pulmonares. Que tá ligada ali, né, o fato dele ter perguntado, né, a importância da tosse. Então, a tosse, ela vai ser gerada como um sintoma ligado a danos que vão sendo causados na região, né, dos pulmões. E aí, algumas dessas larvas, elas vão fazer o caminho relacionado às traqueias. E isso pode provocar mais acesso de tosse. Aí, você pode tá expelindo, né, esses vermes, tá, através da tosse. Ou você pode tá, né, fazendo com que eles alcancem a faringe e retornem para dentro do organismo através do esôfago. Aí, ele vai percorrer o caminho novamente e vai chegar na região ali do intestino delgado, onde ele vai atingir a forma adulta. Então, essa é a resposta da letra B. Já que ele fala, né, associada à tosse, você tem que colocar o seguinte, que o verme, ele vai fazer uma verdadeira migração e aí, quando ele passa pela região, né, dos pulmões, ele atinge o último estágio larval e a tosse vai auxiliar ele a chegar na região da faringe. Então, eu vou escrever aqui pra vocês, beleza? Beleza, galera? Primeira questãozinha, tranquilo. Questãozinha da Santa Casa, a parte discursiva. Bora pra leitura do nosso segundo exercício. A esquistossomose é uma doença que tem forte impacto na saúde pública brasileira. Os grupos do parasita, um, e do seu hospedeiro intermediário, dois, e a forma de infestação, três, são. Então, vamos lá, galera. Ó, o exercício, ele tá focando em cima da esquistossomose. A esquistossomose, ela é uma verminose, diferente daqui das caridias, que é causada, né, por um verme do grupo dos plateumintos, mais especificamente pelo esquistossoma mansoni, e ela apresenta ali uma doença, né, que apresenta dois hospedeiros. Nós somos o hospedeiro definitivo, e um caramujo do gênero biofalário é o hospedeiro intermediário. Então, o contato dos ovos, né, com um ambiente aquático, né, através da liberação das fezes, faz liberar um estágio larval chamado de miracídio, que acaba invadindo o caramujo. No caramujo tem um completar do estágio de reprodução assexuada, formando um outro estágio larval chamado cercária. Esse estágio, então, ele tá apto a perfurar a pele, né, penetrar através da pele, né, da região cutânea, e aí ele entra no organismo, vai ganhar circulação e vai se instalar na região do sistema porta-hepático, né, e aí ali ela vai atingir a fase adulta e vai dar continuidade ao ciclo. Então, quando ele fala, né, na pergunta, ó, os grupos do parasita 1, esse parasita, ele é um plateuminto. Então, eu já posso pensar em quais alternativas? Ó, na letra A ele fala protozoário, protozoário, então, isso aqui, ó, eu vou excluir. Na letra B ele fala de nematódio, não é um nematódio, certo? E na letra C ele repete novamente o protozoário. Na letra D e na letra E, ele aqui, ó, ele acerta no palpite, certo? E ele fala que é um plateuminto. Na sequência ele fala, e do seu hospedeiro intermediário? O caramujo do gênero bionfalária, ele é um molusco. Esse carinha é um molusco. Aqui na letra D, ó, ele colocou que ele é um mamífero, então eu descarto também a letra D, certo? E aí eu só confirmo a letra E, quando ele fala assim, ó, e a forma de infestação, penetração pela pele, né? Então ele tem um acesso através da pele, né, de forma cutânea. Então, gabarito da nossa questãozinha, ó, letra E. Beleza? Dúvidas? Então aguarda um pouquinho pra gente poder finalizar. Galera, muito feliz mais uma vez aqui em estar na presença de vocês, resolvendo mais uma questão, porque a prática vai levar à perfeição, né? Então é um ditadozinho aí que um ou outro fala, e realmente ele vai ter um sentido. Então pratique, faça exercício. Dúvida? Volta na teoria, vem pra cá de novo. Então, muito obrigado pela sua presença, eu gostaria de te convidar a se inscrever, ativar o sininho das notificações, dar um like se possível, e se você ainda puder compartilhar com os seus amigos, eu agradeço de coração mesmo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem aqui meu endereço no Facebook e no Instagram, onde a gente pode ter um contato um pouco mais próximo. Beleza? Então, ó, bons estudos e... Fui!